E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo pra vocês o primeiro Game Mod da série e eu vou mostrar pra vocês logo após a vinheta, então roda aí! Vamos lá então pessoal, olha só que interessante Olha só pessoal, mod de ficha, mod de crédito e caixa de tunagem Vamos dar uma conferida? Olha só, inventário, olha só Pessoal, pode comprar todos os carros tranquilamente que aqui tem equipamento pra equipar todos os carros sem a necessidade de estar gastando os créditos ou fichas pra poder estar comprando caixas de tunagem, tá bom pessoal? E olha só que interessante, vamos mostrar aqui Revelar todas as cartas Cada caixa dessa aqui revelada pessoal, olha só Ela é uma atribuição pra cada tipo de veículo, tá? Então se você, então se clicar num desses retângulos aqui Vai diretamente pro veículo, suponho esse aqui, o Alfa Romeo, tá? Vai direto lá pro veículo e vai dar a tunagem específica pra ele, tá bom? E aqui, o que que acontece? Aqui, cada carta revelada, ela vem parar aqui Que é os equipamentos Que você seleciona pra poder estar instalando no veículo E aqui do lado, em VAR, olha só É aqui que é pra adquirir mais cartas Conforme vai aumentando aqui a quantidade de cartas Vai colocando aqui Pra poder ir também Adquirindo cartas de acordo com a categoria Você pode selecionar a categoria Pode preencher até o D Pra poder pegar uma carta D Ou então vai até o C pra pegar uma carta C E assim vai Uma carta não Cartas de categoria C, tá bom? Aqui respeita a categoria de cada carro E o mais interessante, pessoal Olha só Esses créditos e as fichas que você tem Vocês podem usar Durante a corrida Que é a melhor opção Que eu sugiro Quer ver? Vamos entrar aqui Clicar aqui nessa corrida Próximo Próximo E olha só Por seis mil créditos Pode estar colocando Nitro inicial por dez minutos Aí dá umas duas corridas Mais ou menos Ou três Ou então dependendo Até mais Blindagem absoluta Por uma hora Crédito duplo Por vinte e quatro horas Tanque extra Por quatro horas E o kit de tunagem Ou seja Vamos supor Se vai tunar o carro Tunou ele tudo Daí vai ficar De repente fica faltando um equipamento ali Esse daqui Vai aumentar Aqui um nível de melhoria Em todos os parâmetros dele E isso é muito bom, pessoal Clica em iniciar a corrida E pronto Pessoal O mod é esse Eu vou deixar na descrição do vídeo O link na descrição do vídeo Se gostou Dê like Não gostou Dê like também E se inscreva no meu canal E ativa o sininho Para estar recebendo notificações De novos vídeos King Se despedindo Fiquem todos com Deus E tchau